Meia agorizada, onde nós colou, Campina Grande, segunda festa truque do agro nosso campo, organizador. Nós estamos representando, né? Você tá doido? Viemos guardar um lugarzinho pra montar a baraca. Montar a baracona. Aí é amanhã, né? Dia 24. Enquanto? Agora pode ter uns 200 reais, né? Aí vai vir o... Aí vem quem? Aí vem a careta do Dariele. Cadê o Dariele aí? Puta, pô. Tô grávida. Ficar em casa, né? Danice, né? Só comendo. Ainda vai montar a barraca aqui dentro desse... Essa arena aqui. Tem que terminar a rica dessa vida, aquela. Meu Deus. Ó o Fresley. Não, o Fresley é do Bocão. Tem que achar o apelido do PCT. Um nome. Sei lá. Vamos achar o lugar pra botar a caretaça do Dariele. Cadê Dariele? Vamos montar a baraca. Cadê baraca armada? Tá aí, ó. Colem. Os guris vão dominar o mundo. Que troço mais gigante, seu tio, louco. Fazer um pau de cavalinho aí. Não, o lugar é aí mesmo. É? O lugar é? Perto das tomadas, tudo. Tomada só vai ter aí lá. Depois essa extensão e tem. Chama, fio. Abriu o coleira. Aí, esse dele ficou massa. Os guris da MS não tem o que fazer, fio. Vamos tirar o cara agora. Ó, a gente tem que botar o carro mais pro lado aqui, né? Ou será que consegue puxar? Puxa. Vou tirar o carro mais pro lado. Vou tirar o carro mais pro lado. Vou tirar o carro mais pro lado. Como é que ele vai ficar? Puxa. Arrasta também? Puxa. Pode puxar? Pode. Não. Não, tem que mexer ele. É. Não é nem o ferro, é os pneus, né? Aí, eu vou mudar o carro agora pra poder descarregar. Vamos ver, tá quente dentro desse carro. Se tá doido. Se tá doido. Olha aí na beirada, cara. Agora que ele põe ele aí, não vai? Vai, pega aí que eu vou ver ele. Cara, eu achado aí, é só pra gente à toa. Você tá doido? Pra ele puxar um pouquinho pra beirada. Aí, baixa e pega de novo. Vai, 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 pode ir. Aí, ó. Aí, ó. Pera aí. A mola caiu do prato aqui, ó. Caiu? Caiu. Pera aí, pera aí. Vai. Ah, cê tá doido. Aí, ó. Caiu a mola, louco. Vai ter que ir assim agora. Cê tá doido. Os guris não estão com nada, né? É só o país cagado. Não, filho. Vamos mostrar. Vai, vai mais um pouquinho pra trás. Pode. Agora pode. Vai ter que cair, hein? A mola pediu pra sair do grupo. Pô. Fica sempre errada as gavetinhas. Nunca serve aqui de primeira. Aí, ó. Guardar as cintinhas. A meia-dose é de cintas, mas já tem. Chama, filho. Agora que vem elas, né? Como nós já tinha... Não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas... Nós vai ter que baixar a bicuda. Tem que baixar a bicuda, né? Não sei se nós vamos ter mola desse tamanho, assim, ou fecha original. Porque como ela era baú... Como ela era baú, né? E nós voltamos pra carroceria, tem que fazer o Inmetro, né? Desculpa, fazer o documento. E nós ergueu antes de fazer o documento, né? Nós se emocionou. Mas agora tá barbada também. Só arrancar os quatro fechos aqui, botar uns originalzinhos. Não sei se nós vamos ter mola desse tamanho, assim, ou fecha original com mola desse tamanho. Acho que nós vamos ter que tirar os toquinhos de baixo, digamos assim. Deixar com umas quinze molinhas. Sei lá. Pra ficar o original. Pra fazer o Inmetro. Vamos ter que tirar o boiadeiro, eu acho, também. Tirar a badana, a para-choque. Cê tá doido. Pra poder fazer o Inmetro da carroceria. Ai, ai, ai. Vai dar trampo isso aí. Cê tá doido. Desivando para a brisa. É os guris, fio. Vai dar trampo isso aí. Ontem teve um eventinho aí em Campina Grande, mas no fim eu não filmei nada. Ainda aí tinha um som zerando, aí nem dava de filmar. Mas foi top. E acompanha nos próximos episódios aí que vai... Tentar filmar a mudança aí da bicuda pra... Pra fazer o Inmetro da carroceria. E ontem eu vim lá de Campina Grande com esse adesivo no para-brisa, olha. Pensa, né? Cagado de medo. Nós saíram aí cinco e meia. De dia ainda. Meu Deus do céu. Pensa, eles vão no para-brisa no contorno ali, olha. Medo de encontrar uma polícia. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. E final do mês, ó. Acho que é final do mês que vem. Tem a festa do DFM. É, o Fili vai estar presente aí também, hein? Cê tá doido, Cê tá doido. Cê tá doido, Cê tá doido. Quarta aí, cara da noite. Cê tá doido, Cê tá doido. Pode ligar, Geraldo. Tava em 23, já. Caminhão de Oroana, vamos pegar. Pegou? Liga? Aí, ó, tava em 23. Meu Deus do céu. Falou esse pé, ó. Ah, tu ligou, ela ia gerar o paixão pra 22. Tu tá em 23. É porque ligou o som ali, ó. Ah, mas nada a ver, ó. Liga a foto, tu ligou tudo. Pra ligar essa porra ali, né, velho?